Música Mais uma vez com vocês, programa Vitrine Design, galera, com os lançamentos, as promoções, as novidades, essa semana está imperdível. Nós vamos gravar aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, com muitas vagas de estacionamento, também na ZV do Sodré, número 3, aproveite as promoções e novidades, Design Gallery. As melhores marcas em cristal do mundo, você encontra aqui na Design Gallery. Cristal da Bohemia, claro, eu sou fã do Cristal da Bohemia, por quê? Design Gallery é o único revendedor oficial dos cristais Bohemia, em toda a Baixada Santista, e Cristal da Bohemia, mais de 400 anos, é referência em termos de cristal no mundo inteiro. Você vai encontrar a maior variedade de linhas, as taças, os vasos, os centros, bombonieres, bombonieres, e claro, falando em vasos, você vai encontrar os melhores vasos. Esse aqui, realmente, eu sou fã, porque são 30 centímetros, cristal da Bohemia, com cristal Svarovski, realmente é incrível juntar as duas grandes marcas, as mais famosas marcas de cristal do mundo, em um vaso, é sensacional. Svarovski, claro, com os cristais lapidados, lindíssimos, um vaso belíssimo em cristal da Bohemia, com um cravejado de cristais Svarovski, R$ 99,90. Você tem uma ideia dos preços que você vai encontrar. Se você quer bombonieres, você vai encontrar várias bombonieres, olha que linda essa aqui. Essa aqui é Soga, cristal japonês, bombonieres lindíssima, R$ 29,90. Aliás, as grandes marcas, Narman, Bohemia, Soga, Soga cristal japonês de altíssima qualidade, você vai encontrar muitas peças, taças também em cristal, mas o que é bacana, essa semana, nós vamos fazer um preço imperdível para vocês, olha, você consegue pensar em fazer isso com uma taça de cristal fino, lindíssimo, perfeito? Aqui você pode, porque é uma taça de cristal de titânio, é fora de série. Essa aqui tem 477 ml, eu tenho outros tamanhos, tenho maiores, tenho menores, conjunto com seis taças, só essa semana eu vou fazer a taça de cristal de titânio, o jogo, a R$ 69,90, o jogo, é incrível, aproveita essa semana, porque taça de cristal de titânio, esse preço não tem igual, e é 28 vezes mais distante que cristal comum, então aproveita essa linha que é sensacional. Outra linha que eu vou fazer uma promoção imperdível, os copos, olha que bacana esse copo, esse é o copo square, lindo realmente, ele começa quadradado, termina redondo, um acabamento perfeito realmente, um dos melhores copos que existem, e o que é bacana? Normalmente, R$ 89,00, R$ 79,00, uma promoção R$ 69,00, essa semana, esse é o meu copo favorito, de todos os copos que eu tenho na loja, esse é o meu favorito pelo desenho, pela beleza, pela transparência, nós vamos fazer R$ 39,90 o jogo, com seis, é fora de série. Outra peça sensacional que você vai encontrar, a Kig, Kig é marca que é fora de série, é uma marca renomadíssima, claro, nós vamos fazer o jogo com todos os pratos, pratos para bolo, para sobremesa, pratos lindos da Kig, são seis pratos lindíssimos, em vidro aqui, você vai encontrar da Kig, e nós vamos fazer um preço imperdível também, são seis pratos da Kig, para sobremesa, incrível o preço, R$ 19,90, até eu não acredito, R$ 19,90, o jogo com seis pratos é fora de série. E também, a linha de sobremesa, você vai encontrar da Kig também, com seis, o mesmo preço, também R$ 19,90, o conjunto com seis. Linha Brinox, tenho muito orgulho de ter aqui na loja, a linha Brinox completíssima, isso aqui é o porta-frios duplo, Brinox, com a pinça, inclusive, R$ 39,90, o duplo, se você quiser, aliás, isso aqui, o que chega, acaba muito rápido, aproveite, o porta-frios unitário, empilhável, também com a pinça, também da Brinox, R$ 29,90. Se você quiser, você vai encontrar a porta-queijo Minas, também, queijo branco, você vai encontrar que tem a canaleta, isso é importante na queijeira, base em aço-inox, Brinox, altíssima qualidade, R$ 29,90. Se você quiser a queijeira maior, para o queijo amarelo, R$ 39,90, são muitas linhas. Lógico, espumidor de batatas, o melhor espumidor em aço inox, alta qualidade, nós temos muitos espremedores pela qualidade, pela beleza, claro, também, pela funcionalidade, mas é um preço inacreditável, R$ 19,90 em aço inox, é muito bacana. Vamos fazer algumas promoções, essa semana, que vocês não vão acreditar, mas eu vou fazer para vocês. Colher de sorvete com saca-bola, em aço inox, claro, alta qualidade, custa em média R$ 39,00, R$ 29,00, uma promoção. Vamos fazer essa semana, mas é só essa semana, R$ 9,90, eu não falei R$ 29,00, R$ 9,90 a colher de sorvete com saca-bola em aço inox. Outra peça que é um grande sucesso, sempre, que você vai encontrar aqui na loja, é o sabonete em aço inox. É bacana, porque você pode utilizar para tirar o cheiro da mão, é o sabonete para tirar cheiro da mão. Então você lava a mão, 30 segundos com água corrente, só água corrente, lava a mão com esse sabonete, ele vai tirar o cheiro de alho, frango, peixe, cebola, cloro principalmente, vai sair o cheiro da sua mão. Sabe que às vezes você toma banho e não consegue tirar o cheiro do alho, do cloro. Aqui você consegue tirar tranquilamente, vem com a base, inclusive, um preço também incrível, R$ 9,90. Espremedor de alho, você vai encontrar vários modelos, esse aqui é um dos meus favoritos, não posso nem falar que é o meu favorito, que eu tenho outros favoritos também, mas olha que bacana, esse aqui extrai realmente, tem o extrator, tem os pontinhos que vão extrair mais o alho, claro. Tem essa parte que vai limpar também, para você ajudar a limpar o extrator de alho, que é muito bacana, um preço incrível, R$ 19,90. Também R$ 19,90, você vai encontrar o espremedor de limão. Olha essa peça, olha a espessura, olha o acabamento, a qualidade, zamaki cromado, esse aqui é o profissional, um preço também incrível, acaba muito rápido, é claro, R$ 19,90. Aqui você tem o afiador, aliás, essa peça é um grande sucesso. Eu sei que em casa, as pessoas têm muitas facas para afiar, precisando afiar, e isso é difícil se afiar a faca, tenta com a xaira, o pessoal tenta com a pedra, passar a faca, acaba estragando a faca e não conseguindo afiar adequadamente. Esse afiador é fácil de usar, é profissional, muitos restaurantes têm usado, restaurantes japoneses, então, compram muito com a gente, por quê? Aqui você tem duas lâminas, que são extremamente duras. Então você passa a faca, peguei uma faca aqui, em aço, você passa a lâmina e você vai retirar material da faca, você vai desbastar a faca com facilidade e, lógico, ela vai ficar com uma qualidade perfeita, vai ficar afiadíssima. E aqui são dois bastões em cerâmica, para quê? Para dar o acabamento, aqui é só para dar o acabamento. Então você vai passar a faca, aquela sua faca que está realmente sem fio nenhum, você passa aqui, lógico, quanto mais desgastada ou estragada estiver a faca, mais você vai passar, mas é rápido passar, é fácil passar e você vai deixar a sua faca perfeita, R$ 39,90. Aproveitando que eu mostrei aqui a faca, isso que é um conjunto, a faca mais descascador, o que é bacana? A faca é em alto carbono, é sensacional, corta muito bem e aqui você tem um descascador em cerâmica, lateral, extrema qualidade. O conjunto, R$ 29,90. Aqui, eu tenho outras peças também em aço inox, são um grande sucesso, essa aqui é um grande sucesso toda vez que chega, que é aquela escumadeira em aço inox com a pinça. Isso aqui é muito prático, porque você vai ter a facilidade, a ergonomia, a tranquilidade de pegar uma fritura na frigideira. Você sabe que é uma hora tensa pegar uma fritura na frigideira, você tem realmente segurança, o óleo está quente, você pega com a pinça, dá muito mais segurança, claro, e um preço incrível, R$ 9,90. Mas eu deixei para cá as novidades, eu vou mostrar umas linhas em aço inox, mas eu deixei para cá algumas linhas que estão sensacionais, e a gente fala como que ninguém pensou nisso antes. antiaderente, olha essa linha, olha que linha linda, olha a espessura, o cabo emborrachado, anatômico, lindo realmente. Eu tenho em três cores, eu vou ter a vermelha, eu vou ter a azul, e eu vou ter a preta também, a cinza escuro, bem escuro, parece um preto mesmo, a qualidade incrível. E o que é bacana, como eu falei, ninguém pensou nisso antes, antiaderente na linha dos utensílios, antiaderente teflon, é fora de série. Então você, colher de sorvete com antiaderente, lógico, vai tirar muito mais fácil o sorvete, vai desprender da bola com maior facilidade, nós conseguimos para você. Cortador de pizza, também com antiaderente, a pá para bolo, também com antiaderente, cortador de queijo, a plana de queijo, também com antiaderente, são muitas peças que eu falo assim, como ninguém pensou nisso antes, colocar o antiaderente nessas linhas, realmente é muito mais prático de usar. E você vai ter também, olha aqui, o ralador, também com antiaderente, facilita muito mais, lógico, e lindo também, além disso tudo é lindo, com antiaderente teflon. O que é bacana, essas peças menores, a maioria das peças menores, a colher de sorvete, essa que eu mostrei agora para vocês, R$ 9,90, de extrema qualidade. O espremedor de alho, também eu tenho com antiaderente, também facilita muito o serviço, é claro, R$ 19,90. E se você quiser os utensílios grandes, aqui os utensílios grandes dessa mesma linha, eles não são antiaderente, eles são em nylon, aguentam temperatura, é claro, R$ 19,90. Só para finalizar essa mesa, tem algumas peças que eu tenho que mostrar para vocês, o moedor de pimenta, claro, melhor qualidade, essa parte de baixo aqui, é em cerâmica, isso é importante, você regula com facilidade, o grão maior, o grão menor, aço inox, o moedor em cerâmica, é a qualidade incrível, um preço sensacional, R$ 19,90. E também, você vai ter o galeteiro completo também, aço inox, completo com suporte, com tudo, as quatro peças com o suporte, as cinco peças no total, R$ 99,90. E aqui você tem também o conjunto, para colocar os temperos, também giratório, R$ 99,90. A melhor balança de cozinha, nós temos aqui na loja, extremamente precisa, para 5 kg, e o que é bacana, além da precisão toda, pode ser usado para medir o volume da água, por exemplo, em ml, water, em ml, você pode medir em xícara, a água também, quantas xícaras são de água, isso é muito bacana, em leite também, quantos ml, qual o volume do leite, você pode medir até 5 litros, isso é bacana, e aqui também, claro, quantas xícaras de leite, você pode utilizar também, facilmente, e aqui você tem, lógico, tradicional, gramas, quilos, até 5 kg, altíssima qualidade, alta precisão, isso é importante, R$ 99,90, balança de cozinha, de altíssima qualidade. Agora, algumas peças são grandes sucessos sempre, você vai encontrar aquela linha das japonesinhas, o que é bacana, são moringas, olha que linda essas moringas, das japonesas, das gueixas, você vai encontrar as moringuinhas das gueixas, R$ 39,90, você vai encontrar também, olha que bacana, moedor de pimenta também, com cerâmica de alta qualidade, também R$ 39,90, você vai encontrar muitas linhas, olha que bacana, porta utensílios R$ 39,90, aqui você vai ter o galeteiro, deixa eu pegar para vocês verem melhor, o galeteiro é fora de série também, o sal e pimenta aqui, esse caso do sal e pimenta, R$ 19,90, eu tenho o galeteiro mais completo também, olha que bacana, R$ 69,90, você quer aquele completíssimo, para azeite, para vinagre, para sal e para pimenta, com suporte também, e lógico, eu deixei para cá as matrioscas, claro, as russas, que estão muito na moda, você vai encontrar também, mesmo preço das japonesas, claro, você vai encontrar em porcelana, de alta qualidade, a linha das moringas, R$ 39,90 moringa, por exemplo, mesmo preço, você vai encontrar completíssima a linha da matrioscas, aqui na Design Gallery. As linhas mais sofisticadas, você encontra aqui na loja, lógico, com preço muito bom, normalmente, um prato Bon China, Bon China é aquele prato que é de extrema qualidade, aquela porcelana mais fina que há, que você coloca contra a luz, você consegue ver a sombra da sua mão por trás, ou seja, é fino, de extrema qualidade, Bon China você vai encontrar o jogo, com 30 peças, são para 6 pessoas completas, 6 pratos rasos, 6 pratos fundos, 6 pratos de sobremesa também, 6 xícaras e 6 filhos para chá, a melhor qualidade Bon China, você vai encontrar aqui com preço inacreditável, 10 parcelas de R$ 39,90. Quando eu falo com esse preço, eu falo, não é possível ser Bon China, é possível, a melhor qualidade, você vai encontrar os lançamentos em Bon China aqui na loja. E também, jogo americano, lugar americano, claro, você vai encontrar os melhores lugares americanos, esse aqui, Housecraft, Housecraft, uma marca austríaca, de alta qualidade, o que é bacana, você vai ter a costura, inclusive, lateral, vai dar muito melhor acabamento, vai ficar muito mais resistente também, um preço incrível, R$ 6,90 cada lugar americano, Housecraft. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já muito mais novidades aqui na Design Gallery.